Tem a Lamborghini e a Land Rover Vê quem nasceu pra ser cú Nunca vai ser pica Só que sabendo o que rola nos bailes Acesse www.divulgafunk.com.br Ó, vou te dar-lhe o papo Olha, eu rimo bastante Se é pra fechar, eu fecho com o certo Vem com o Divulga Funk Tá tranquilo, o bagulho tá sério Hoje aqui não tem gracinha Fecha o cú meu manutão e chama ela Vem que vem essa Louca, louquinha Vai, dá uma empinadinha Vem, dá uma agachadinha Vai, você tá soltinha Divulga a loja, hein? Valeu Vem, 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 vem Chegou na pista chamando atenção O monte ficou ou não Tem que, tem, tem que parar pra ver Porque ela tá desfilando E quando ela passar Todo mundo vai dizer Que isso é, que isso é, que isso é Da porra Sozinha desse jeito é impossível Eu não quero ver Tem que parar pra 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 ver Aí, aí, você fez, viu? Caiu na sacanagem Aí, você fez, viu? Caiu na sacanagem Aí, você fez, viu? Caiu na sacanagem Aí, você fez, viu? Aí, aí, você até sabe a quantidade Caralho 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 Você cheirou mesmo? Você cheirou? Você cheirou? Você cheirou? Eu cheirou Caralho 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 Cheira aí, senhor Tem que vir a gente que cheira de novo Vai lá Que pera aí, senhor Que pera aí, senhor Vai Corre, corre, porra Cai, Tom Vamos falar com você, né Maradinho, vai com ele, hein O cara aqui é doido, Zé Dentro lá da sepultura É Tom Produções Tom MC E Tom Covê Essa é a antiga profissão do MC Leonardo É, covê Olha o trampimento aí, né, irmão É dentro do banheiro Primeira vez que a gente vai no cemitério Não precisa chorar, graças a Deus Caralho 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 E rapaziada Que que tá falando do MC Crisbrau Tô fechadão com Tom Produções Valeu Minha nova música de trabalho é essa aqui, ó As meninas tão falando que o nosso bonde arrasa Ei, gostou? Quer me levar pra casa? Ei, gostou? Quer me levar pra casa? Ei, ei Faz pose aqui também Coisa rápida Coisa rápida Já é? Vai Vai Já é? Já é? Faz pose Faz pose Pode pular Que que a Carol roubou? Caralho Caralho Vai, Rafaela Anda, Rafaela Barre direito Porra Barre direito Barre direito Vai, Henrique, dança Zona Ibirapu Quero Chama ela Tá Taysa Taísa 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 Caralho Quebra, vai, quebra, vai, quebra, vai Quebra, vai, quebra Renatinha Renatinha Chama ela Chama ela Quebra, 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 quebra Mãe, fala mãe Tô aqui na gravação do clipe Clipe do trono do sol Quebra, vai, quebra, vai, quebra, vai, quebra Oi Oi Tô na pista chamando atenção O pão de vinho Tem que parar pra ver Porque ela tá descurando E quando ela passar Todo mundo vai Só a China, meu Tá com vergonha do pessoal olhando Fala, faz uma postina pra cantar sua música Ele empolgou Tem que ser mais ou menos nessa pegada aí E aí galera, aqui é a Emílio com Pocahontas Eu tô fechada com o Tom Produções E o site divulga funk E o ritmo é esse aqui, ó Bota o dedo pro alto destes homens loucos Esse é o bonde das minas que rendam no ouro Gosto de ostentar e essa é a minha vida Mulher do poder é porque eu sou conhecida Ele faz muito sucesso, preste muita atenção Eu só gravo clipe com o meu parceiro Tom Ele faz uma filmagem que chega e dá um show Poxa vida, hein, uou Poxa vida, hein, uou O meu mano Tom na filmagem incomoda Qual que é a mamãe? Quer ser tua sogra Aí Tom, na humildade, nós tá assim, ó Tô com dinheiro Eu tô na moda Qual que é a mamãe? Quer ser minha sogra Valeu Tom, parabéns pelo trabalho Fechadão com a tropa do R10 Naquele pique Mocha vida, hein, uou Valeu, Zona Então, valeu, faz o Striptease Vamos fazer o Striptease Como que é aquela música do Striptease? Esqueci Vamos, Panteira Codivosa, vai Paran, paran Paran, paran Paran, paran Paran, paran Os peitos, cabeluz Tô mais chocando que é novinha, dá um chupão Paran, paran Vai, 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 que nem homem, que nem homem, porra Nem homem agora E aí, sem beber Chegou na pista chamando atenção O bonde ficou olhando Tem que, tem, tem que parar pra ver Porque ela tá desfilando E quando ela passar Todo mundo vai dizer E aí, sem beber Sou MC, rouba cena e eu levo adiante Eu tô fechado com o Divulga Funk Não acredita, o Bob tá presente Tá o meu mano fuga pra botar a chapa quente É vários MC, duvida vê se pode Tá o menor do chapa Tá o MC K9 Maior satisfação Nós tá nesse esquema Até o mano geléia na casa do rouba cena Geral reunido Se liga nessa etapa Gravação do clipe do MC menor do chapa Eu sou o rouba cena Tô mandando o cabocca Tipo o menor do chapa Mano, o Bob é vida real Nossa, é doce Você sabe como é pro caralho staff Quando o bonde passou Sem mal Sem mal Vai, Lil Cheiro sal Tinha um carreirão meu Carreirão nem vi Pegou por trás Não deu pra nós Peraí, peraí Vai, vai, vai Vai, vou pegar só aqui Vai lá, vou pegar só aqui Olha aqui, peraí Me dá um pano aí Tem nove Coma um pano lá dentro lá, viado Não é do pano não Vai, meu nariz Tá saindo um negócio salgado, mano Vai, meu nariz Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Dá aí o papel aí Vai, mano Vai aqui, meu nariz, ei Vai, viado Cheira logo Aproveita que tá escorrendo Vai escorrer tudo logo Agora tá cravado mesmo, velho Olha o oi, olha o oi Tá mordendo já a boca já lá Vai, Zé Vai lá Tem que deitar direito, senão tá não É Tem que ser minha mão aí Tem que ser tipo a massa, mas só amassada, tá ligado Porque tipo, ela é a dublê amante, vai Vai, demorou Então vai, Lil, vamos ver Vai, Lil, vai, Lil Faz tudo Dá, menino, você nem deu seu namorado nem vai ver se tem namorada Não Tá, nem dá nada Nem assim, nem assim, nem assim Nem assim, nem por favor, minha, tem que fazer a cena Faz a cena, ótimo Vai, vai Vai, 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 amante Não Paga de dublê Não, não Você vai querer dar um choquim? Não, já deu choquim Então vai dar um choquim prolongado Choquim prolongado Tá, não vem abrir a sua boca não, tá? Não abre a boca Não, muito menos colocar a língua Já é Vai Soca a língua, viu? Caralho, é meio que off É meio que off, porra Caralho, mas você não viu Vou pagar a gente de dois segundos pra aparecer, Zé É, vai, dá uma segunda já Ah, dá uma segunda já Tipo assim, só virando, vai dar um... Passa a mãozinha na boca dele assim, ó É, vai, vai Aí você chama de beijo, entendeu? É, vai lá Tipo põe a mãozinha assim, ó No meio das duas bocas É, vai, vai Vai Vai, isso é sério Tipo romântico Tipo romântico Que que vai ser? Vai, põe a mãozinha na boca dele, chega e tira o dedo e beija Vai Coloca a mãozinha na boca dele Isso, isso mesmo Aí vai chegar no pé, tira o dedo e beija Uh, ele é um tarado Você é meio que off Ah, porra Vai, gente Caralho Eu tô me experimentando um pouco de primo, tá bom Tá bom Ah, eu já peguei, aí o que que tem? Se você me pegou, você pegou o seu rabo Pegou o rabo? Ah, vai discutir agora Ou você é limpo, ó Ah, vai discutir agora Não tem que eu, não tem que eu Não! Ah Olha o DJ Virus DJ Virus dançando Não tem que eu pegando De 14 Como que é, entende, a música? 18 Hmm, 39 Não pode sentar, não pode sentar, não pode sentar. Tô intervendo, o cara mexe na água, pelo amor de Deus. O lixo não faz com salvar o carro da gente, né? O lixo não faz com salvar o carro da gente, né?